Enfim, eles descobriram isso, eles descobriram, fizeram cálculo lá, né? E a cada 16 anos, um vento com mais de 70 milhas por hora iria, de fato, atingir. Então, tipo, teria que consertar essa parada, senão ia acontecer um desastre. Salve, salve, rapaziada, como é que estamos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Betrick. Olha o Betrick aqui, ó. Estamos em abril, né, rapaziada? Abril é um mês que chove bastante aqui em Nova York, Manhattan, né? Mas, enfim, vamos pro vídeo de hoje. Rapidamente, não vamos perder tempo aqui, porque hoje tá chovendo, o bagulho tá louco. Estamos aqui, rapaziada, na Lexington Avenue, com a 63, vamos descer a Lexington aqui. Hoje o vídeo não vai ser uma caminhada apenas, né? Hoje a gente vai estar dando um tour aí, explicando um prédio pra vocês. Eu, recentemente, fiquei sabendo de um prédio aí, com uma história muito interessante, que fica aqui em Manhattan. Decidi vir mostrar pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Na verdade, vocês já imaginaram... Deixa eu dar um... aqui. Vocês já imaginaram, rapaziada, se um prédio cai nessa região que a gente tá aqui. Dá uma olhada na região, como que é. A região é cheia de prédio, né? Vou colocar meu guarda-sul aqui, que eu tô me molhando. É uma região lotada de prédios aí. Se cai um arranha-céu, desaba, né? Não vai ter só o problema do arranha-céu ter desabado, mas também vai desabar outros arranha-céus da região, né? Então, cara, essa é uma história muito foda. Muita gente não sabe. E eu vou explicar pra vocês por que muita gente não sabe. Um canil aqui, cara, no meio de Manhattan. Enfim, esse lugar que a gente tá indo fica aqui na Lexington, com a 50 e... Acho que é 54, né? O nome do prédio se chama City Group. City Group Building, né? É um prédio aí que... Vocês vão ver quando a gente chegar lá. É um prédio que já parece diferente, né? Construído aí em 77. Terminado em 78, né? Ele tem aí 50 e... Vou colocar aqui na tela quantos andares, né? Eu acho que é 50 e... 59, alguma coisa assim. Não sei se eu vou estar certo. O pessoal que comprou o terreno pra construir esse prédio, eles compraram... Era uma igreja, né? Era um lugar que tinha uma igreja, tinha algumas paradinhas a mais ali. E os donos do terreno só aceitaram vender esse terreno pra esse prédio que a gente tá indo lá, que é o 601 Lexington, né? Esse é o nome do prédio. Inclusive, já dá pra ver ele daqui, ó. Ele é aquele... É aquele grandinho ali. É esse mesmo que tá com uma... Ele é meio claro e aí ele fica numa parte meio escura, né? É esse mesmo. A gente já tá chegando. A galera que vendeu o terreno, né? Isso muito tempo atrás, eles falaram, ó, você pode construir aí o prédio, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Só que a gente quer que a igreja que tá aqui, ela se mantenha, né? Ela não seja mudada de posição, tal, que é um negócio aí sentimental nosso. Beleza, né? Eles concordaram. E... Vamos chegar lá e eu vou mostrar pra vocês o design do prédio. Estamos aqui na 59 agora. Desci da estação muito cedo. Achei que ia ser uma caminhada mais rápida, ó. Quem quiser chegar aqui, só pegar aí o Lexington. Descer aqui na 59, né? N, R, W, 4, 5, 6. Todos aí passam lá na Times Square, né? A gente tá aqui no bairro Distrito de Manhattan, né? Como a gente tá aprendendo aí na nossa série. É o bairro aqui, a vizinhança dentro de Manhattan. Se chama Midtown East. Que é tipo o meio da... Da cidade. Só que mais um pouquinho pro leste, né? Mas, enfim. Essa é uma região aqui que tinha muitos prédios. E já naquela época, né? Em 77, quando eu tava construindo, em 78, tinha muitos prédios, né? Aí, rapaziada. Chegamos aqui. Olha essa fumaceira que tá saindo aqui, né? Como eu já expliquei pra vocês aí. Quem souber o que é isso aqui, coloca nos comentários. Isso aqui é a calefação, né? Quando tá vazando, acontece isso aqui mesmo. Aquecimento aí das casas, né? Mas, enfim, rapaziada. Chegamos aqui. Lexington e o quê? 54. O prédio, basicamente, é todo esse quarteirão aqui, ó. E ele é grande, cara. Cara, eu achei que ele seria um pouco menor aí. E tenha visto ele só em foto, né? E eles fizeram bem aqui na frente essa construção que vocês estão vendo aqui. Porque, ó, tem o prédio, certo? E tem essa construção aqui. essa construção é basicamente a igreja que eles preservaram, tá ligado? Eles fizeram essa paradinha aí no lugar onde era a igreja. A igreja tá dentro, né? Dessa parada de concreto aí. Então, por causa disso, né, rapaziada? Continuando a nossa história. Olha como Manhattan tá hoje. Chuvinha, né? Por causa disso, por causa dessa igreja, pra poder preservar ela, ia ter um problema, porque eles não iam conseguir colocar os quatro pilares, né? Quatro vigas aí pra sustentar. Viga na ponta, né? Nas laterais. Ali no quadrado, né? Em cada quarteirão, digamos assim, do prédio. E aí eles pegaram e colocaram as vigas no meio, como vocês estão vendo. Então, o design especial desse prédio é que ele tem quatro vigas, né? Mas, diferente do que normalmente seria, que seria, né, uma viga em cada ponta, ele tem no meio, tá ligado? Então, tem uma gigante no meio, uma pra cá, uma grande aqui, outra aqui e outra lá. Tá ligado? E essa aqui é a igreja, né? Que eles fizeram essa construção aí. Mas, enfim, vamos andar lá pra dentro, porque embaixo, né, no subterrâneo ali, é uma entrada pro metrô. Então, a gente pode ver um pouco de como que é e tal. E a gente vai continuando a história. O que aconteceu? Isso aí em 77, eles começaram a construir, como vocês podem ver aqui, cercadíssimo de prédios, né? E, claro, eles precisaram fazer fazer o esqueleto desse prédio aqui, né, pra que não balançasse, porque, né, quando o prédio é tão alto assim, ele fica aberto aí pra receber, né, as coisas da natureza. Então, vento, pode mexer o prédio. Então, eles fizeram um esqueleto, tá ligado? Com um peso extra lá em cima, vocês não vão conseguir ver, mas lá em cima tem um peso extra, equilibrando o prédio pra que ele não, né, não caia aqui. 601 Lexington Avenue, enfim, né, não acabou a história, rapaziada, mal começou, pra falar a verdade. 78, né, finalizou, a galera já tava morando, né, morando aqui, trabalhando, não sei se é um prédio residencial, acredito que seja um prédio comercial, né, tava operando 100%, uma estudante de New Jersey, de Princeton, ela tava fazendo cálculo, porque ela achava, ela acha a estrutura dessa parada aqui bem interessante, né, então ela tá fazendo uns cálculos pra ver como que esse prédio consegue ficar de pé, né, aqui, ó, como vocês podem ver, é a tal da igreja aí, que causou tudo isso, né, St. Peter's Church. Mas foi bem aí dos caras de ter pedido pra conservar a igreja, né, se não fosse os caras pedindo que pediram, né, pra conservar, eles iam demolir. E aqui tá a entrada do prédio, né, 601, essa entrada oficial aí. Olha que prédio monstro, moleque. Olha que bagulho doido. Né, a estudante ligou pro arquiteto-chefe aí, que é o Le Major, né, Le Major aí, um dos arquitetos renomados, mais renomados, né, tava fazendo sucesso aí, então, ela ligou porque ela teve uma discrepância nos cálculos dela, tipo, tava dando errado. Ela falou, não é possível, eu que sou estudante, eu que tô errada, né, não é possível que o cara ia errar no cálculo do prédio, que já tem gente morando, né, então ela ligou pra ele, falou pra ele, ó, tá tendo uma discrepanciezinha aqui e tal, só pra te avisar aí, me fala aqui que eu tô errando no meu cálculo, tal. Ele falou, não, beleza, eu vou pedir pros meus especialistas darem uma olhada, e é isso, beleza. Ele não avisou ela, os especialistas deram uma olhada, né, ele tinha um grupo de uma galera que trabalhava com ele, e realmente, a menina estava certa, a estudante estava certa, tinha uma discrepância, foi construído de uma maneira aqui que se batesse um vento em um dos quarteirões do prédio a mais de 70 milhas por hora, esse prédio ia cair, tá ligado? Esse prédio caindo não ia só causar um desastre aqui, né, porque ele não ia simplesmente desabar, ele iria meio que, imagina, ele iria trupicar, então ele ia desabar em qualquer outro prédio aqui e ia fazer um efeito dominó, que ia, tipo, destruir Mid-Ital Manhattan quase que inteira, né, porque esse prédio aqui ele não é nada pequeno como vocês estão vendo aí. Enfim, eles descobriram isso, eles descobriram, fizeram cálculo lá, né, e a cada 16 anos um vento com mais de 70 milhas por hora iria, de fato, atingir, então, tipo, teria que consertar essa parada senão ia acontecer um desastre. Eu acho muito histórico isso aqui, mano, isso aqui hoje é a entrada por metrô, tem também, aparentemente, aqui café, né, tem um programa ali pode ser alguma coisa de escritório, aqueles escritórios compartilhados, tá ligado? Bom, naquela época, para piorar, né, em 1979 era quando estava acontecendo isso, quando eles descobriram que a cada 16 anos poderia, de fato, bater um vento, na mesma época, no mesmo dia que a menina ligou para ele, alguns dias antes, assim, da estudante ter ligado para ele, tinha um furacão atingindo a costa aqui, a costa leste dos Estados Unidos e estava vindo para Nova York, né, numa certa noite e foi a noite que eles consertaram isso aqui. É, como estava tendo uma greve, rapaziada, uma greve dos jornais, né, dos newspapers, aqui, vamos dar uma voltinha no quarteirão, ninguém ficou sabendo, as únicas pessoas que ficaram sabendo foram os chefes aí, o chefe de soldagem, né, da união dos soldadores aí, eles fizeram isso, os bombeiros estavam todos, cara, preparados caso alguma coisa acontecesse, caso o furacão de fato fosse atingir aí a quina do prédio, né, eles fizeram isso, cara, na calada, ninguém ficou sabendo, eles vieram aqui, tiveram que tirar algumas placas, adicionar algumas outras coisas aí, fizeram aí, botaram a escada e não deu nada, ninguém ficou sabendo, passou aí, isso aí foi em 79, foi só em 1995 que o cara lhe deu uma entrevista pra um cara do New Yorker, pra revista, né, em 1995, e aí essa história, né, o mundo ficou sabendo dessa história, mas na época mesmo ninguém ficou sabendo, é, bom, bacana aí que o engenheiro, né, o engenheiro, ele, ele deu ouvidos, né, a uma pessoa que não estava nem envolvida com o projeto, ele falou, não, não sou o pica, deixa eu ver se esse negócio tá certo, né, ele viu lá, tava errado, se cai, né, rapaziada, a história seria completamente diferente no quesito de essa área de Manhattan, duvido que seria assim, né, mas como que pode, né, rapaziada, 79, 78, não faz nem tanto tempo assim, é, pra uma parada dessa acontecer, de os caras, mano, montar um prédio, ter pessoas dentro e acontecer disso, né, de, da parada tá danificada, ter que arrumar, né, mas enfim, rapaziada, essa é uma história aí muito interessante, eu vou começar a trazer mais vídeos sobre prédios, né, tem muitos arranha-céis aqui em Nova York que são interessantes, eles têm histórias, né, completamente fodas aí, esse aqui é o nosso prédio, né, não, esse aqui não, é o da outra esquina aí, vários prédios interessantes que eu tô querendo trazer pra vocês aí, mas por hoje é isso, tá a chuva aqui hoje, é até mês de chuva, né, rapaziada, mês que vem tudo melhor, agora é 15 de abril, né, hoje é a quinta-feira, é, cara, não vejo a hora aí de chegar maio, as coisas começam a esquentar, mas até que tá bonito agora, eu vou falar que eu gosto bastante dessa época do ano, ó, deixa eu dar um zoom ali pra vocês, olha como tá bem bacana nas árvores, né, tá uma paisagem diferente, é, foda que chove muito, né, mas não tá frio não, tá 13 grauzinhos aí, que, né, pra nós, tá ótimo, mas é isso, rapaziada, valeu, muito obrigado aí por mais um videão, espero que vocês deixam um like, aí deixam um comentário pra nós, e fui, é isso, rapaziada, nem conto pra vocês, teve uma vez, que eu tava descendo assim o metrô e tinha um pedaço de bosta na escada, tipo alguém cagou, tá ligado, mano, eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar, em Nova York você vê cada coisa, é foda, fui. E aí E aí E aí Amém.